Estamos retomando aí o nosso tradicional forró, uma tarde muito animada, muito alegre, de muita dança, muita amizade, muitos reencontros, já que é o primeiro desse ano. É importante a gente mencionar que com o retorno do forró, retoma todas as atividades da melhoridade aqui no nosso município. Isso, todas as atividades estão retornando, já estávamos com a ioga, como nós já informamos, agora temos aí também o forró e já semana que vem iniciamos já com a hidroginástica também. Bom, importante falar para aqueles que nos assistem que querem participar de momentos como esse, as inscrições estão abertas, é só procurar a secretaria. Isso, só procurar aqui mesmo no Salão da Terceira Idade, temos uma equipe aqui disponível, só vir fazer o seu cadastro e já começar a participar. E a gente sempre percebe esse cuidado e esse carinho que a pasta tem com a melhor idade. Isso, até um pedido especial da Dona Gisele e Claudinei, desde quando eu assumi, para a gente ter esse carinho todo com a terceira idade, que é os queridinhos meses da Dona Gisele. E a gente está aqui para dar continuidade em todo o trabalho que já vinha sendo realizado e a gente conseguir agregar mais ainda para eles. Importante mencionar sempre essa comemoração de aniversariante do mês, querendo ou não, marca também a vida dos idosos. Isso, uma vez por mês, normalmente na última quarta-feira, a gente faz essa festividade, então assim, é mais um momento de alegria e carinho para eles, que às vezes alguns não têm nem essa comemoração em casa, às vezes não têm a família presente. Então a gente está aqui, é uma família aqui para nós, e a gente está aqui para participar de todos esses momentos. Então, o retorno do forró toda quarta-feira agora, o pessoal já pode colocar na agenda aí. Já pode vir com a roupa especial aí do nosso forró toda quarta às 15 horas da tarde.